O pessoal veio aqui no programa, bebeu, beijou na boca, engatou namoro. Mas depois não veio responsabilizar a gente pela futura treta, tá? Falar, foi culpa da papisa, da índia. Nós não temos nada a ver com isso não, gente. Você já tentou seguir o seu coração e se deu mal? Os caras, eles não sabem muito bem lidar com a minha liberdade. Será que tá na hora de ouvir os astros? Bora lá? Bora. Eu e papisa tamo aqui pra te ajudar. Afinal, quem melhor pra falar de romance do que duas cancerianas? Nossa! Em cada um dos 12 episódios, um solteiro representando um dos 12 signos do Zodíaco vai se encontrar com quatro pretendentes. Um brinde aos astros? E eu e papisa vamos assistir tudo por aqui e dar um hospitáculo. O fogo não ficou só no signo. Olha só pela fofoca que a gente tá aqui não, tá? Beija, beija, beija. A gente vai tentar ajudar os nossos solteiros com a famosa sinastria. Explica aí pra gente, papisa. O que é uma sinastria? É a combinação de dois mapas. É o mapa do pretendente e o seu mapa. Mas no final de tudo, cada a cada participante é a importante decisão. Você vai ouvir os astros ou o seu coração? Ai, que difícil responder a essa pergunta. Se a Leila não quiser, eu quero. Bateu um escorpião aí. Vai, 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 vai. Você vai escutar ou ignorar os astros? Posso ver sua mão? Posso ver suas mãos? Começou a loucura da mão. Ah, Bribela, legal. Será que é por causa do... Não, já perguntei. Não, já perguntei. Não, já perguntei. Tá bom. Legenda por Sônia Ruberti